Oi gente, esse é meu primeiro vídeo e... Nossa, já caí, eu tô nervosa gente, calma. Esse é meu primeiro vídeo, eu sempre quis ter um canal aqui no YouTube e agora eu tenho. Eu quero agradecer uma pessoa, que é um amigo meu, que o nome dele é Jonas. E eu vou falar um pouco qual vai ser o conteúdo dos vídeos que eu vou fazer. Talvez pode ser estrelagem e vai ter vários jogos que eu vou baixar e gravar pra vocês, tá? E eu espero que... Espero que desde aqui... E gente, é... Deixa... Espero que... Eu... Eu só goste do vídeo e eu tô muito feliz de ter um canal, porque... Desde quando eu tinha um computador, não era muito bom e não tinha placa de vídeo. Então, eu não pude gravar no computador, eu tô no celular, mas... Dá... Dá certo... É... Também, o meu celular é bom, mas não... É bom assim... É... 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 Então... Eu vou começar... A partir de agora... É... 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 Eu faço um e não falo cada parte... Eu gosto de fazer assim... Um... Não, gente, tá? Like e ative o seu vídeo Senão o YouTube Não vai enviar esses vídeos pra vocês Eu quero ser o primeiro, tá, gente? Tô pegando o vídeo Tô Negócio, por isso que eu tô Errando alguns olhos Eu espero que Dê certo, né, gente? Também Eu não tenho muita paciência Eu vou começar a ter paciência Pra editar Porque tem pessoas que falam que é muito Muito, muito difícil E demora Então eu vou começar a ter paciência Vou pegar pelo menos uns 20 madeiras A gente vai dar um PAC Pá, gente, a gente vai dar um PAC Aí a gente vai dar um PAC E mais 16 madeiras Vamos fazer... A gente tá fazendo... eu quero achar uma vila, que seria tudo mais fácil tipo essa noite aqui vai ser bem difícil mas eu vou descer 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 e gente, talvez eu posso ficar pessoalmente com vocês tem que ter coragem mas por enquanto vai ser assim eu não vou mostrar como eu vou ficar aqui meu amigo da escola e meu amigo Jonas que eu falei eu falei que ele que ele que me ensinou a criar o canal ele também tem um canal mas ele ele só fez um vídeo e Jonas se você tiver eu quero agradecer por você ter me ajudado a criar esse canal não infelizmente gente não tem um vila do jeito que eu queria mas assim tá bom talvez eu crie uma casa até lá vamos ver vamos ver aqui uma madeira eu pego pra sempre pra ver se dá alguma coisa aí né gente que vai se acontecer alguma coisa pra se cavar muito e isso é ruim isso é ruim e gente eu sou otago também desculpa gente é porque eu tô um pouco gripado eu tinha visto dois eu tinha visto dois cavernas aqui não sei se eu fui pra muito ou não eu já sei não eu acho que não gente até agora eu encontrei um bicho eu encontrei e eu não vi depois vocês coloque aí no comentário se passou algum algum animal aí pra mim pegar carne porque a gente já começa a ficar com fome gente tá escuro demais tá dando alguma iluminação gente gente eu vou morrer isso continuar assim meu Deus do céu achei que tinha água eu tô sem taxa eu quero achar mesmo um cavão achei que eu tinha eu achei que eu tava na água não quero ver achar mesmo tu quer eu? Gente Mentira Eu encontrei diamante Não, eu vou pegar aqui Não, gente Gente, eu vou pegar Ferro pra pegar o diamante E eu não gosto dos meninos A gente não consegue Siga-teu Não, nem é isso Eu já sei que eu faço Já tá bom É Tudo? É Eu não sei Eu já estou fazendo Não, não vai ver vai ver vai ver vocês serve para dois também vai ver vai ver nossa, chega lá a gente precisa achar eu tinha achado um carro tem carro no meio que ferro está aqui achei que ele não lava esse ótico é uma belezura ai gente ai desculpa eu esqueci eu esqueci literalmente de fazer um negócio de pedra desculpa gente isso eu esqueci eu já pego aqui eu acho que vou fazer um escudo eu acho que vou fazer um escudo eu acho que vou fazer um escudo de nenhum esforço eu sei que é que gente então se as vezes eu ficar cantarolando aí por aí vamos lá agora de otaku algum rap de anime por favor por favor não briguei comigo nos comentários espelho tem agora gente pensa acho que não é de novo se vê ai pensa ai não ai não ai Ai, eu tô com medo Eu tô com saída de pílios Isso é um bárbaro Mas eu não tenho Olha a cara Santoro Santoro Não vou Vamos embora Olha meu Deus Vou pegar diamante para o vazio E o carro Não Nossa Vai falar Eu vi ele 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 Gente qual será que é o mais forte Para vocês Ai gente Acabei de ver que Que a espada é um É um 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 É um machado É um machado Vou lá pra fora e vou lá Santa Ah, por favor Meu Deus, meu vovó Eu vou lá Eu vou lá E eu vou lá E eu vou lá Ups Deve estar um machado O meu É um machado Acai E acho que a vez que ela vai. Oh não. Que grande. Estou muito ligado. Aqui. O que você quer fazer? O que você quer fazer? O que você quer fazer? Você quer fazer? tá ok ok use o tacos use a bridge use a bridge da falina ok 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 Eu vou fazer o que está... que é como eu sei. Ou seja, o que está acontecendo. Esse dia é muito bom. Um pouco mais... Tem que ser mais saudável. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.